Eu tava querendo testar uma build de Nemesis e decidi então gravar um videozinho com o Nemesis usando essa build pra ver o quão efetiva ela é, mano. Vamo aqui com o nosso querido Menezes com essa skin linda dele, né? Skin mais OP que eu já vi no jogo inteiro, mano. Vamo aqui com essa build, certo? Essa buildzinha é uma build normal, né? Que eu já usei em algum outro skiller, porém nunca usei ela no Nemesis e o resultado foi bem surpreendente, mano. Dead Man Switch, basicamente quando eu engancho alguma pessoa esse break ativa por 30 segundos, caso uma pessoa solte o gerador dentro desses 30 segundos, o gerador vai bloquear até o break acabar. Então ajuda muito pra gente ter uma pressão de mapa boa, né? Uma coisa que o Nemesis não tem. Bamboozle, que eu pulo a janela 15% mais rápido e ela fica bloqueada por 16 segundos. Pode parecer que não, mas esse break é bom no Nemesis. Ajudou bastante na passagem de se mover o quão bom esse break é nele, mano. Vamo aqui de Agitation. Basicamente ando 18% mais rápido quando eu tô carregando alguém no meu colo. E por que que eu tô usando esse break? Pra combar com o Pain Resonance, que 4 ganchos brancos nascem no mapa. E aí se eu enganchar num desses ganchos brancos, o gerador mais avançado da partida vai explodir, regredindo 15% na hora, combando com o Dead Man, que se alguém tiver fazendo o gerador e ele explodir, o pessoal vai soltar, o gerador vai voltar 15% e ainda vai ficar bloqueado. Então eu botei o Agitation pra combar com esses breaks aí, que aí eu chego mais rápido no gancho, né? Porém, quando eu tô com Agitation, eu acabo conseguindo chegar. Então, funciona muito bem, velho. E vamo aqui com o Myvi's Blood, que é um dos addons dele. Pra mim, um dos melhores addons que tem no Nemesis. Basicamente, eu tenho que ir infectando o sobrevivente conforme a partida vai rolando, tá ligado? Pra poder aumentar pro level 2 e depois pro level 3. Quando eu chego no level 2 do tentáculo do Nemesis, o tentáculo começa a quebrar pallet e tal, e vai mais longe. E tem um cooldown menor. E quando eu chego no level 3, ele vai mais longe ainda, e vai dar o menor ainda. Então, o nosso intuito aqui vai ser chegar o mais rápido possível no level 3 do Nemesis. Por isso eu tô usando esse addon, que é muito bom pra gente fazer isso. E tamo aqui com esse addonzinho, T-Vero Sample, que quando eu dou uma tentáculada no zumbi, meu poder carrega muito mais rápido também. Então eu posso também, além de usar o sobrevivente pra carregar meu poder, eu posso usar os zumbis, que vai me ajudar demais pra pegar esse level 3 o mais rápido possível. E aí, com o intuito de eu conseguir chases muito rápidas, pra conseguir sempre enganchar num gancho branco, e explodir gerador apenas até eles não conseguirem fazer mais nada e morrerem. Esse é o intuito. Eu sou o SouzaSou, e bora pra partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Bora que bora, família. Nosso objetivo aqui é tentar pegar o mais rápido possível esse poder aqui do Anny, mano, esse level 3 dele. Pra gente começar as brincadeiras, né, mano? Que é um killer bem chato de lupar, mano. Bem chatinho. Então vambora. Ela não vai conseguir pegar a janela de novo. Esse loopingzinho aqui é bem chatinho, porém, com o bambuso ele dá uma boa counterada. Não passaram 16 segundos ainda. Contando o clave, gente, que a gente só mirar no meio. Não tem como ela fazer nada. Toma aí, fiota. Beleza, já conseguimos duas tentaculadas. E um hit janela lindamente, velho. Vambora agora. Vamos achar outra pessoa pra cá, que eu sei que tem alguém aqui, exatamente. Nossa senhora. Tentamos ser rápido aqui, mas não deu bom. Hum, aqui não passa. Ok, velho. Ok, ok, ok. Vamos só full W aqui atrás dele. E esse lingo poder aqui. E toma. Sabia que ele ia desviar pro lado. Aqui level 2. Hum, droga, velho. Não conseguimos. Bom, tá suave, tá suave, tá suave. Tamo conseguindo... Conseguindo bem rápido aqui. Eu tô sendo bem precoce, na verdade, velho. Eu posso jogar com mais calma, mano. Ali chegaria se fosse level 3, velho. Agora ela vai ter quebrada... Mano, que cara bom de name, velho. Que cara bom de name. Ela só tem quebrada a parte e chegar perto dele, né? Pronto, pronto. Vamos, vamos, vamos. Tamo aquecendo aqui de name, família. Mó tempo que eu jogo com esse killer, mano. Vocês tem que me entender também, né, cara? Ele só foi full W. E aqui a gente conseguiu um mindgame muito bom nele. E agora vamos lá pegar e ganchar ele no bagulho. Tamo quase já no level 3 do Nemezid, mano. Aí que começa a brincadeira, velho. A gente até demorou mais do que eu queria pra pegar esse level 3. Os caras não conseguiram acabar o game no meio por conta do zumbi. Isso é maravilhoso. Esse é o game mais avançado, mas o zumbi ficou enchendo o raio do saco deles. E não acabaram por conta disso, mano. Que perfeição, velho. Agora eu posso tirar esse zumbi daqui. E aí eu faço isso no outro zumbi agora. E aqui a gente já vai ter o level 3, mano. Porque o nosso dom de pegar o bagulho no zumbi também ajudou muito agora. A gente precisou nem chegar em ninguém. Já temos o level 3 aqui. Agora tava o estranho no gerador. Mas essa build aqui puniu muito ele. Muito, 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 muito. Na real eu quero a Claudete, velho. Não quero ele, não. Pra que que eu vou nele? Level 3 agora de longe já pega o bagulho. Então é só a gente aproveitar, velho. Vambora. Vamos atrás dela. Vamos ver se ela consegue me loupar aqui, mano. Será que ela dropa? Não, não dropa. Toma esse hit aí, fiota. É muito chato loupar esse killer, mano. Muito, muito, muito chato. Hum. Perdiu o timing do range dele, velho. Tem que reacostumar. Muito tempo que eu não vou com ele. Ok, vambora. E aí? O jogo é nice. Só desviou. Será que ela vai desviar de novo? A gente pega ela aqui, suaveira, mano. Vambora. Eles não vão conseguir acabar o gerador lá. Então a gente vai botar em outro squad hook. Tamo com agitation pra chegar o mais rápido possível. Tamo com squad hook. Tamo com dead man pra bloquear o gerador. E eles não vão conseguir acabar o gerador de novo. Nossa, que maravilha, mano. Explodiu o outro gerador. Caramba, velho. Explodiu o outro gerador, mano. Então a mina tá ali. Vamos tentar bloquear ele. Perfeito, velho. Vambora. É isso que eu queria bloquear o gen, mano. Agora vamos chutar essa pemba aqui, então. Perfeito. A gente tem um tempinho agora pra segurar o gancho, o gerador lá. O quente tá por aqui. Não tem por que eu comitar chase nele. Eu tenho um trigenzinho pra cá. Então é isso que eu vou fazer. Vou proteger esse meu trigem aqui. Encher o saco naquele gerador lá com o dead man. Bom, o cara já lá se vacinou, beleza? Agora a gente pode vir aqui. Vamos infectar ela aqui no bagulho e vamos vazar. Eu quero proteger o meu trigem. Não tem como nem ela desviar disso. Hum, de perto é complicado eu acertar, mano. Beleza, machuca ele. Vamos voltar lá direto, mano. Acho que eu até perdi tempo demais aqui. Eu acho que eles vão acabar acabando o gerador agora por conta disso. É, a gente trollou aqui, velho. Eu acho. Não, só tem um cara ali, então eu não sei se ele acaba. Não, não acaba. Perfeito. Perfeito. É isso que eu queria, família. Vambora, mano. Não acabou essa pemba. Que maravilha. Ele subiu. Ele subiu. Tá, ele vai usar esse looping aqui agora, né? Vai só pular a janela. Beleza, demorou pra pular. Como a gente tem bambuza, a gente vai descer bem rapidinho aqui, ó. E já consegue já. Hum, ele desviou. Poxa, cadê ele, velho? Não dá pra ver nada, mano. Ele realmente tava ali. Toma aí, velho. De pertinho, mano. De perto é muito difícil de acertar, mas acertamos. Machuca ele aqui no bagulho. Nossa, ele voltou. Que maravilha. Machuca ela aqui também, beleza? Acabaram aquele gerador lá. Beleosma, mano. Vamos ver o que ele tá fazendo agora. Eu poderia ter ficado nele, né, velho? Mas eu queria distribuir hit. Eu foquei em distribuir hit do que derrubar o cara ali agora. Mas eu deveria ter derrubado, velho. Bom, ok. O cara correu pra cá. Vai dar de cara comigo aqui. Vamos pular aqui no bagulho. Ih, trolou. Nossa, tentei. Só tava esperando esse DHzinho dele aqui, mano. Lindo. Se eu soltou esse DH aqui, a gente ia moiar. Ia moiar, viu? Ia moiar, mano. Os quadro rookies estão mal posicionados, infelizmente. Mano, eu não sei se eu chego. Eu chego, porém, se der em bloco, não vai ter o que eu fazer. Mas eu vou tentar arriscar aqui. E enganchar ele. Deu bom. Conseguimos. Conseguimos nessa pena. Perfeito. Explode o gerador agora. Não foi esse que explodiu. Então tem outro bem avançado. Vamos tentar dar uma olhadinha pra cá. Aqui tem rastro? Pode ser esse. Exatamente esse. Ela correu pra cá. Exatamente. Eu ouvi ela pela esquerda, mano. Quase que o zumbi pega ela. Ia ser maravilhoso isso aqui. Isso ia ser maravilhoso, família. Vambora. Vou fingir que não vou ligar o tentáculo. Agora eu liguei. Droga, ela tava muito esperta já que eu ia ligar, velho. Toma esse. Hitzão independente. Se travou inteira. Você não pode se travar. Contra o tentáculo do Nemesis, mano. É muito punitivo. É muito punitivo, velho. Se travou um pouquinho e morreu, mano. Basicamente. Beleza. Aquele gerador lá. Não tem ninguém. Ele tá bem avançado, mas não tem ninguém agora. Os caras se vacinaram lá. Ok. Deixa você vacinar. Deixa você vacinar. A gente infecta de novo, mano. Explode mais um gerador. Conseguimos bloquear aquele gerador lá. Perfeição, eu diria. Perfeição, mano. Vamos vir pra cá agora. Tem rastro aqui. Nossa. What the fuck? O Adavogue. O Adavogue. Agora ele vai salvar. Tocou o gerador pra parar de regredir, né? Vamos no Quent. Vamos machucar ele aqui agora. Nossa senhora. Não machucamos ele, velho. Droga, velho. Isso aqui pode custar, hein. Isso aqui pode custar legal, hein, mano. A gente tirou o Boom Tater daqui? Pelo visto não, né? O cara se curou. Acho que a gente tirou sim. Não lembro agora, velho. Tô confuso, mano. Tô confuso, velho. Opa, tudo bom? Toma esse hitzão aí já, fiote. Mano, insta-chase aqui vai ser complicado pra eles, mano. Se a gente conseguir meter uma insta-chase, acabou. Se ele pular a janela, ele tá morto. A não ser que ele tenha... Nem consegue pular. Meu amigo. Eu dei sorte e ele azar agora, mano. O bagulho pegou... O hit pegou no fim do Dead Hard dele, mano. Inacreditável. São só meio segundo, né, o Dead Hard, então. Deu bom pra caralho pra nós, família. Vambora. Consegui um bloqueado de novo, girador. Pena que a gente gastou um gancho branco que tava sendo muito útil. Eu não sabia que esse cara morria, velho. De verdade, eu não sabia. Bom, ok. Ainda temos o nosso 3G. Deixa eu dar um chutadinho desse girador agora pra tentar voltar ali o máximo que eu conseguir, mano. Toma! Beleza, velho. Vamos lá, tá bloqueado ainda. O Zumi tá lá enchendo um pouquinho o saco. Então vamos dar uma olhadinha pra esses giradores aqui agora. Tentar escutar alguma coisa. Uhum, 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 uhum. Infecta ela no bagulho. Vou pular por aqui. Ela não vai esperar isso, eu acho. Só um doido faria isso. E eu sou louquinho, mano. Eu sou doidinho. Ela pula. Não, não pulou. Aqui em cima se ela pular, ela tá morta. Beleza, maravilhoso, mano. Oxi. 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 Entendi. Foi nada, velho. Como assim, mano? Não escutei ela. Ela parou de gemer. Ela desceu. Não vale a pena mais ir nela. Vamos só voltar pro nosso 3G então, mano. Caraca, velho. Eu parei de escutar ela. Eu fiquei tentando escutar ela quando eu desci. E ela simplesmente parou de gemer, velho. É isso, né, mano? Vocês vão me desrespeitar? Eu tô chegando, velho. Eu tô chegando, mano. Caraca, velho. Tem cara desrespeitando. Agora tu vai ver, velho. Agora tu vai ver, mano. Agora tu vai ver nessa pembla, velho. E aí, velho? Ele vai ter que ir reto. Oh, é, mano. Tentar derrubar ele o mais rápido possível. Perfeito, mano. O Ot veio pro save. Vamos fugir que vou nela. Pega aqui ele. Beleza. Agora vamos tentar parar o gerador da Nia. Naquele scornhook ali do fim, mano. Não, não vai dar bom. Mas a gente explode então o gerador do nosso 3G. Que vai ser tão bom quanto, tá ligado, mano? Perfeito, velho. Ai, toma. Beleza, Fiote. Beleza. Ela tá lá encarando o zumbizinho, tá ligado? Como quer, não quer nada. Independente. Tudo bom, Fiote? Tudo bom, Fiote? Vai ser obrigado aí reto aqui, que eu dei a volta por esse lado, né, mano? Essa blusa brilhante aqui não tem nem o que ela fazer pra escapar de mim aqui. Pra ela ir pelo matinho. Já consegui uma hitzão nela. Consegui um baita ela aqui. Ah, deu dead high da Bic, eu errei então. Beleza? Ok, a mina chamou o Batman aqui. Mas o Batman não vai fazer nada por você agora, Fiota. Toma! Memorizada? Eu tô de bora, sabia não? Tava ciente, não? Tom! Que delícia de mor... Tô olhando o quê? Que delícia de mor... Mano, você tá maluco, família? Você tá maluco? Os cara lá se curaram. Eram dois envoltados. Mano, é a primeira vez que eu testo essa build no Nemesis e eu tô curtindo bastante. A meta de tentar pegar o mais rápido possível o level 3. E conseguir chases muito boas pra botar em score de Hulk. Nele não é uma má ideia não, mano. Queria testar, eu falei, ah, vou fazer um vídeo então com ele. Tentando isso aí pra ver como é que é, tá ligado? Ih, bem da hora, bem da hora, bem da hora. E aí, Nia? Vai fazer o quê? Papinho. Só tá contornando, só e foda-se. A mina afundou o W dela como nunca afundarais na vida. Dead Hard, cara, um Dead Hard bem ligeiro, hein? Porra. Cê é louco, mano. Que Dead Hard foi esse, fiota? Ela subiu? Subiu, subiu. Agora ela desceu por aqui. Fingi que ia tentar ver se ela desviava, mas não vai dar bom. Hum, aqui não chegava não, droga, velho. Olha o tanto que um Dead Hard segura uma Chase. Não jogou nice. Mas nem que ela fosse fazer isso, mas não botei tanta fé. Toma aí, fiota. Didiz pra ela, mano. Ela morre? Não, ela não morre, beleza. Eu acho que de repente nem pro gancho ela foi, ou já foram os dois. Se os dois já foram pro gancho, foi uma vez só, mano. Vamos tacar no score. Será que o Quent acaba o gerador? Agora se ele acabar, ele vai me mostrar onde ele tá, né? Então não vai servir de muita coisa. Vamos ver, velho. É a primeira aula dela. Pode crer, eu já tinha enganchado o Quent, então. Ele não tomou o Dead Man. Cadê o quarto gerador? Ah, tá embaixo de mim. Será que ele tava ali? Não, ele não tava ali. Eu teria escutado o gerador fazendo uma danificada. Bom, ele não tava em nenhum gerador ou quente, velho. Parece o meu time, mano. Eu em Chase... Ah, ele tava naquele gerador ali, sim. Tentar escutar ele e achar ele em algum lugar. Ele tá por aqui. Talvez ele tenha saído pela casa. Eu sairia pela casa, que é o lugar mais seguro. Vamos ver. Vamos ver. Um zumbi com o braço levantado, olhando pra lá. Tá lá mesmo. O cara tá lá. O cara tá pra cá. E a hatch tá aqui? Meu Deus. A hatch é aqui, velho. GG pra esse cara agora, mano. Vamos ver se ele consegue abrir essa porta. O que vai ser impossível. Olha esse spawn de porta, mano. Acabou. Precisa nem dar o trabalho de procurar ele. GG. Ele tá naquela porta ali mesmo, velho. Eu achei muito que ele fosse pra outra, porque eu tô muito mais próximo dessa do que da outra, né? Acabou que ele veio nessa mesmo. Tamo junto, zumbizinho. Tamo junto, zumbizinho. I can't take it anymore. Cause I'm feeling that I'm lo...